Olá! Oi! Como é que é, pequeninos? Estão vendo? Bom, já há muito tempo que eu não cozinho com vocês e hoje vou ensinar-vos a fazer aqui uns crepes bombonas com isto What? What? What quer dizer o quê em inglês? What? What? What meal? O quê? Meal é comida? Comida o quê? Eu vou explicar como é que é possível Tens farinha da veia com plantaína Ai! Como é que é possível? É possível! What? Que? Meal é veia com plantaína Veia não veia não veia Tens de Chocolade, lechon Estão vendo? Chocolade lá Pira-pada! Quanto é que tens de plantaína? 31% de plantaína É veia What? Vou ensinar-vos a fazer crepes Com esta aveia Eu escolhi aqui a aveia com sabora Freca-gob para o bom vado Vamos precisar disto tudo! Acompanhem! Abrimos isto! Com delicadeza! Não há cá brutalidades, pá! Pá porra! Pomos a aveia no recipiente Assim O cheiro é bem! O cheiro é bem! O cheiro é bem! Fica-me com o bom vado! A seguir pomos um bocadinho de canela Tuka-tuka-tuka-tuka A seguir pomos um bocadinho de fermento Para ficar grande, forte e forte! Uh! Já está! A seguir vamos pôr um bocadinho de sal Farinha, canela, um bocadinho de fermento E agora? Vamos abrir aqui um buraquinho Uh! Já está! Ó Lutтра! Para não se agarrar aqui! Só isto devemos pegar o ovo Ou então em claras deproses! Pupupupupupupupupupu! É tudo a olho! Não pode ficar aí no cliqude Já está naquela consistência boa para fazer Waffle Waffle! Waffle! comfortable,на fazer o meu waffle Está aqui a máquina de fazer waffles Vamos pôr com o muro, cuidadinho E siga o meu Acabou! Vamos fechar E vamos pra Aproveitamos para fazer exercício no vídeo Muito bem, já passou um tempinho Vamos ver como é que está este waffle 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 Olha aqui está Não está muito grande que eu vim ter posto mais Bom, vamos pegar aqui nisto Podemos bagar com coisas boas Eu vou bagar aqui com um bocadinho de Matanga de... Amigo! De prazes E temos aqui Um grande pequeno almoço Ou um grande almoço Já está Vamos provar É bom Está muito bom A beia com proteína Já sabem Têm a beia Para fazerem bolos Para fazerem Waffles Para fazerem paquetes O que vocês quiserem Com a beia Que tem proteína É não é bom É sim Parece que não me gostam Se usarem o campão UNAS10 Tenham 10 pequenos contes Todos os artigos E Fizerem compras superiores a 30 euros Sabem? Esta é a coirinha da prazes Cucu T-shirt Bambunas Grandes Fortes Grosses Boa prazes Procure bambunas Tava a t-shirt Está aqui É só estilo E vocês ficam Obrigado Sim G 220 Uh A Obrigado.